E vamos com uma notícia rápida e boa para os torcedores da equipe Ferrari. De acordo com a matéria publicada no portal italiano do Motorsport, a escuderia Ferrari não irá parar o desenvolvimento do SF23. Diferente do que outras equipes estão fazendo, já que muitas estão focadas no carro de 2024, no carro do ano que vem, a Ferrari ainda trará atualizações para o carro atual e tem promessa de um grande pacote de atualizações para sua corrida em casa, no Grande Prêmio da Itália, que irá acontecer no dia 1º ao dia 3 de setembro. Bom, já que o regulamento de 2024 da Fórmula 1 não irá mudar, as informações coletadas durante a evolução do SF23 também poderão ser transferidas para o carro do ano que vem. Por isso, a equipe Ferrari não irá deixar de trabalhar no seu carro atual. Falando das novidades, o portal informa que no Grande Prêmio da Holanda, que irá acontecer no final deste mês de agosto, já teremos algumas coisinhas novas no carro do Charles Leclerc e também do Carlos Sais. Mas a atenção especial da equipe será na corrida em casa, na corrida em Mosa. É esperado um novo design do Side Pod com uma escolha mais extrema, mudanças na lateral do carro, um novo assoalho e mudanças na parte traseira do carro. Isso para liberar mais fluxo do ar para o fundo do carro, gerando mais carga aerodinâmica. Além dessas novidades para o Grande Prêmio da Itália, a equipe ainda vai continuar atualizando o SF23 até o Grande Prêmio dos Estados Unidos, que irá acontecer na metade do mês de outubro. É, se isso concretizar, vai ser uma grande mudança que veremos no carro da Ferrari deste ano. Mas o portal informa que a equipe Ferrari não espera alcançar o RB19, mas sim poder ficar na frente do carro da Mercedes e também da Aston Martin e principalmente se defender do carro da McLaren, que nas últimas corridas, tirando o Grande Prêmio da Bélgica, mostrou um bom desempenho. Bom, agora vamos aguardar para ver se realmente a equipe Ferrari trará todas as novidades no carro do Charles Leclerc e do Carlos Sais. Assim que tivermos mais informações, vamos trazer para vocês aqui no Point F1. Se curtiram o vídeo, não esqueça de deixar o seu like, um forte abraço e tchau!